Já tô gravando, cuidado hein, ó o carro, tá vindo o carro ali Ó, primeira voltinha do Mirtinho, ó, tá vindo o carro, ó, vai por aqui, ó, faz ali e volta Primeira volta do Mirtu Louco na minha ML, hein Nunca deixei ele andar na ML assim, primeira vez, primeira vez Ah, mas a Natália é Natália, o que ele sempre quis foi a ML, né Aê, jovem